Essa partida terminou e não foi nada demais, fiz 3 kills, uma assistência e morri uma vez para um cara, que é esse aqui ó, esse Manomo 17 com essa AMX 30 1972 E ele me pegou numa hora que eu tava tretando com o cara de frente, ele veio de lado e me matou, beleza, mérito pra ele, usou aquela munição explosiva né, e eu perdi o T-49, o T-54, o T-49 né Aí eu voltei, peguei um cara com o T-54, num tiro ninja bem longo né, o cara do MK3 com o Centurion, tava eu e um Tiger tretando contra outros dois caras E aí, eu consegui pegar ele, mas a forma como eu fiz o olho por olho, é que foi impressionante com esse Char 25T, confesso que eu nem conheço esse tanque Eu, eu realmente não lembrava, mas foi assim, tão, assim, aquelas que aparece e bum, e a porca explode, velho, foi muito lindo, eu falei, não, essa eu tenho que registrar E aí, né, começou, a gente deu um, vai dar um gás até o local, eu também Eu acho melhor ir pra, pra B, do que A e C Pelo menos no começo, porque fica muito povoado né, e você acaba ficando muito exposto Porque o terreno não ajuda, principalmente pra quem não tem angulação no canhão né, como é o caso de quando você joga no concurso E mesmo na A e na C no começo, se você não for com gente, é difícil, porque tem muita vegetação, pelo menos pra mim, me atrapalha muito né Até você se posicionar e tudo, bom, aqui a gente encosta nesse canto E nessa que eu tô me posicionando, eu vacilei, esse centúrion que tá aqui ó, vem e me dá uma castimbada boa Eu ia ficar atrás do prédio, mas não deu tempo, eu tava, eu me atrapalhei no, no ajeito ó Quando eu olhei já era tarde Aí na sequência eu tomei de lado, ó, o cara veio aqui ó Você vê, ele passou pelo cara do meu time E me pegou de lado né E assim, na boa, uma munição explosiva meu, furar a lateral de um tanque, quer dizer, é dose né meu Vamos embora né Perdemos 49, vamos com 51 Enquanto eu tô indo pra lá, pegaram ele Mataram ele com a AMX E a gente vai caçando a nossa aberturinha né Privilegiada, na medida que eu via alguém eu ia correndo atrás É assim que eu faço nesse mapa Aí foi uma perda de tempo né, porque tentando caçar esse centúrion, mas o terreno não ajuda Porque ele é muito baixo, você tem mureta É o que eu falo, se eu tô lá e já tinha, é, 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 é aquela velha história Todo mundo que tá aqui e eu tô ali fazendo o que esse cara faz Me acerta Mas como é o contrário né Aí o 54 eu peguei Por baixo Aí quebraram minha esteirinha Outro centúrion Mas aí fritaram ele, beleza Aquele velho agora desce bem Reparando a esteira, vambora Batalha Xoxa, sem graça né Uma coisa Pra quem joga é legal Pra quem tá vendo Eu acho um porre né Mas enfim Olha o Tegerdão tretando com o centúrion Olha lá Olha Olha eu errando o tiro no centúrion Então vamos pra cima Bora Tudo bem, vai Balcezinho básico Acho que o Tiger se mandou né Vem aqui Vem aqui, vem aqui Fica quieto Isso É só disso que eu preciso Então Foi bonito, não foi? Fala quieto, fala sério Agora a gente falou Bom, daqui pra frente é com você Eu vou pro outro lado Aí eu vi esse pontinho vermelho Mas eu não sabia quem era Eu vou pôr em câmera lenta Porque eu também não sei como é que foi Porque na hora foi tão rápido Ó Tomei Pá Bounce Revidei BOOM Explodiu a torre E repartiu tudo Velho Isso em câmera rápida Foi Show velho Eu tomei um susto Impressionante Nessa explosão Cara E ainda de raiva Porque eu sabia que o player Já tá olhando né Mas eu confesso Que eu não sei Que tanque é esse Agora vamos pôr na velocidade Normal Que foi Vamos ver como é que fica Na câmera normal Eita Bom, nessa partida Como vocês tão vendo Aí tá com 10 minutos Eu resolvi salvar inteira Pelo seguinte Quando começou Tava assim um problema Muito sério De PL O ping tava de boa O ping tava 200 210 Enfim Na média fica 250 Né É de boa Mas o PL Tava assim Com 5 6 De repente pulou Pra 52 Então o tanque Começou a pular No mapa Saca Fazer uns negócios Que não tinha a menor condição De jogar Ele vai Não é falha Da Minha Ou Ou da Gaijin Não é da internet Que causou isso Então assim As vezes você tava Posicionado E aí você fica naquela Você fala E agora Avanço Não avanço O que que eu faço Né meu Porque assim O tanque não respondia mais Aos teus comandos Como manda O figurino Tipo Eu não tinha o menor controle Eu falei Eu vou fazer Né Já que eu tô aqui Eu falei Eu não vou cancelar A partida Você viu que ele deu Uma aceleradinha Básica E aí parou E o negócio Horrível Né meu Você quer fazer um negócio O tanque vai pro outro Né Então assim Eu falei Bom Eu vou jogar O que dá Né Vou fazer O que O que tá Ao meu alcance Mas assim Confesso Que tava naquela Sem a menor Perspectiva De que eu fosse Acertar Alguma coisa Principalmente Essa Lorraine Aí Meu Foi assim Muita sorte Eu consegui Essa kill Porque Aí eu acabo Ficando sozinho Aí Porque vem todo mundo Né E mais um pouco Pra cima de mim Os caras não ajudam Né Não dão help Nada Então assim Foi um negócio Temerário Né meu Vai começar a chover Vermelhinho Aí onde eu tô Olha lá Tomei um tiro Que eu não tava enxergando Né Os caras só falavam Ah Atira Atira Tá bom Mas atira No que Tô vendo porra nenhuma É fácil falar Né Olha lá O cara passou Então assim Eu fiquei Naquela Você vai Vim Tá Consigo te matar Também Já tinha ido Três Né E aí E aí Eu fiquei Exposto Sem Chance De me Recuperar Aí Olha o que tem de vermelho Atrás de mim Vé Ó Aí Putz Maldito botão De Avião Vai Aí tinha um Dois Três Quatro Tinha um monte Né meu Ridículo Go Or to Tinha um monte Obrigado.